Olá, meu nome é Bob Tremblay, Superintendente das Escolas Públicas de Framingham. Estou prestando esclarecimentos às dúvidas recebidas nas últimas 24 horas sobre o retorno previsto às aulas em janeiro. Espero que isso seja útil. Por que você está nos pedindo para nos comprometermos com o aprendizado presencial ou remoto agora? Estamos tentando estabelecer uma linha de base para entender melhor o interesse da comunidade sobre o retorno ao aprendizado pessoal. Sabemos que há famílias com vontade de voltar, independentemente das condições de saúde pública, e sabemos que há famílias que optariam por manter o filho em ambiente de aprendizagem à distância, mesmo que houvesse uma melhoria substancial das condições de saúde pública. Também sabemos que mais de 100 de nossos funcionários atuais expressam necessidades relacionadas a cuidados infantis ou condições médicas subjacentes. Estamos procurando ver se somos capazes de combinar os interesses das famílias com as necessidades dos funcionários. Minha decisão será válida até o resto do ano letivo? Não. haverá pelo menos dois pontos de decisão nos próximos meses para mudanças, um em março e um em maio. Você deve tomar uma decisão por sua família com base nas informações que temos hoje para passar para o próximo posto de controle. Estamos fazendo o nosso melhor para preservar os grupos de sala de aula e para manter as relações aluno-professor existentes e para criar um modelo que honre isso. Sua resposta honesta sobre suas intenções de janeiro é a base do modelo educacional que podemos criar para o resto do ano letivo. Como você pode nos pedir para nos comprometermos com o aprendizado presencial ou remoto quando não temos informações suficientes sobre a aparência do modelo instrucional. Sobre o acordo atual entre a Associação dos Professores de Framingham e o Comitê Escolar de Framingham, as aulas devem ser ministradas de forma híbrida, ou seja, instrução em tempo real para alunos que estão presenciais e participando remotamente. Estamos, no entanto, trabalhando com nossos professores em vários níveis de ensino para modificar o modelo de ensino e aprendizagem para ter tempo para as interrupções de telas necessárias e algum trabalho independente. É possível que meu filho seja designado para outro professor? Sim, embora nosso objetivo seja permanecer o mais consistente possível, uma vez que relacionamentos foram estabelecidos. Também deve ser entendido, entretanto, que temos mais de 100 funcionários que expressaram a necessidade de acomodações devido a creches ou condições de saúde subjacentes. É possível que a equipe precise ser realocada caso ocorra uma vaga. Mais uma vez, é nosso objetivo manter todos os nossos funcionários e combinar o interesse das famílias com as necessidades de nossos funcionários. Tudo isso, é claro, depende das condições de saúde e pública atenderem na direção certa, mais saudável. Se escolhermos o aprendizado presencial, meu filho ainda usará o Chromebook na escola para se conectar virtualmente? Os alunos na escola terão seus Chromebooks para que possam ver e se conectar virtualmente com seus colegas. Verificamos que, com o retorno dos alunos nas fases 1 e 2, a proximidade e o acesso ao professor ou equipe de apoio tem sido valioso e uma experiência mais real para os alunos. Como será a escola presencial em janeiro? Como serão a sala de aula, o recreio e o almoço do meu filho? Que precauções de segurança serão adotadas? Nossos administradores distritais e de edifícios planejam vários cenários de retorno às aulas a meses. Os protocolos de limpeza, movimentação em corredores e espaços abertos, almoço, recreio, chegada, dispensa, uso do banheiro e quebras de máscara foram cuidadosamente planejados e serão comunicados pela escola de seu filho. Investimos mais de 3 milhões de dólares em equipamentos de proteção individual e sistemas de ventilação aprimorado em todo o distrito. Os protocolos de segurança continuam sendo nossa prioridade. Informações muito mais detalhadas podem ser encontradas no site do nosso distrito. Tenho confiado no programa Explorers para cuidar das crianças durante o dia escolar. Essa oferta mudará? O apoio de creche na escola que tem sido oferecido pelo programa Explorers foi possível devido ao espaço disponível em nossas escolas, embora estivéssemos em um modelo de ensino e aprendizagem predominantemente remoto. Dada a necessidade de distância física de seis pés em todas as nossas escolas, provavelmente teremos uma redução na oferta do programa assim que reabrirmos. A equipe dos Explorers se comunicará com as famílias participantes. Tenho contado com o suporte de aprendizado remoto de um programa diferente do Explorers, como o IMCA, ou Boys and Girls Club. Se escolhermos retornar a uma experiência escolar e o modelo de aprendizagem híbrido, quais são as opções de suporte de aprendizado remoto nas semanas ou dias remotos? Os parceiros da comunidade expressaram compromisso em manter a programação de um dia inteiro durante semanas ou dias de aprendizado remoto para os alunos. Além disso, o nosso Departamento de Desenvolvimento de Recursos da Comunidade está examinando opções na comunidade para manter o programa Explorers de dia inteiro também. Qual é o plano de atletismo e outras atividades extracurriculares? Sabemos como as atividades extracurriculares são importantes para a saúde mental e física geral de nossos alunos. assumindo que as condições de saúde pública permitem, estamos planejando iniciar em janeiro as atividades extracurriculares para se alinhar ao início do aumento da aprendizagem presencial em nossas escolas.